Qual a sua avaliação do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse? O que vem a sua mente quando a palavra Apocalipse é pronunciada e quais sentimentos esta palavra desperta em você? Para muitos o livro do Apocalipse representa uma profecia literal acerca do futuro do mundo. Para outros o livro é um produto da fantasia religiosa. Alguns comentaristas interpretam o Apocalipse como um livro do passado, cuja mensagem teve relevância somente no período em que foi escrito. Outros comentaristas interpretam o livro do Apocalipse como um livro futurista, que anuncia tudo o que vai acontecer antes do fim do mundo. A interpretação que tem sido considerada mais sensata do livro do Apocalipse é a interpretação histórica, que considera sim o passado, que considera o futuro, mas que valoriza o presente. Pois a mensagem deste livro diz respeito ao período da história em que se inicia com a vinda de Jesus Cristo a este mundo, sua morte e sua ressurreição e termina com a consumação final do reino de Deus. Lutero, um dos principais reformadores do século XVI, manifestou o interesse de excluir o livro do Apocalipse e da Bíblia, por achar que ele mais prejudica do que ajuda, mais causa dúvidas, confusão e desconfianças do que propriamente seguranças, certezas e conforto aos cristãos e cristãs. independente da concepção de Lutero, voltando ao nosso contexto, se para você, tanto o livro como a palavra Apocalipse provoca medo, representa o mundo em confusão, a vida planetária ameaçada e em caos, grandes tragédias e desespero total, quero convidá-lo e convidá-la para um outro olhar, um outro olhar, outra concepção, outros sentimentos em relação a este livro, extremamente complicado de ser não tanto lido, mas compreendido. Leia e considere o livro do Apocalipse como um chamado, como um convite para adoração a Deus. O livro do Apocalipse é repleto de cânticos e hinos de louvor e exaltação a Deus. E estes cânticos e hinos de louvor são de alegria, pelo que Deus já fez e pelo que Deus fará na história da humanidade e em toda a sua criação. O que sempre chamou a minha atenção no livro do Apocalipse, tirando o livro dos Salmos, das Escrituras Sagradas, é o livro que mais contém hinos, hinos, cânticos de alegria, de louvor, cânticos de exaltação a Deus. Um livro que nos mostra que os habitantes do céu se voltam num grande culto de louvor e adoração a Deus. E isto está muito claro nos capítulos quarto e quinto deste livro e também em todo o livro do Apocalipse. O capítulo quarto de Apocalipse foi lido no início deste culto, foi a primeira leitura que fizemos nesta manhã da palavra de Deus. E o capítulo quinto foi tomado como base para esta pregação e acabamos de lê-lo. Algumas considerações do capítulo quarto são fundamentais para a compreensão do capítulo quinto, pois eles formam uma unidade de sentido. O capítulo quarto inicia com João, o autor do livro, tendo uma visão do céu. E nesta visão a porta se abre e ele é convidado a entrar. Sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ao entrar, João vê um trono e alguém sentado nele. E ao redor deste trono, vinte e quatro tronos com vinte e quatro anciãos vestidos de branco. E estes vinte e quatro anciãos representam a totalidade do povo de Deus. A igreja tanto do antigo como do novo testamento, a igreja dos patriarcas, a igreja dos apóstolos, a igreja de todos os tempos, a igreja de hoje, do trono. Na visão de João saem relâmpagos, vozes e trovões. E no meio e a volta do trono, João vê também quatro seres viventes, tendo cada um destes seres, seis asas. Eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E estes quatro seres viventes, vistos por João, o leão, o novilho, o homem e a águia, representam todas as facetas da criação, representam a grandeza, o poder, a beleza e a sabedoria da criação divina. E neste capítulo quarto, encontramos dois hinos, dois cânticos de louvor e exaltação a Deus. Tanto os quatro seres viventes, ou seja, toda a criação, o que também já está presente nos salmos, toda a criação se volta para o louvor a Deus. Assim como os vinte e quatro anciãos, ou seja, a igreja, a totalidade do povo de Deus na história, se voltam para a adoração a Deus. Não sabemos o ritmo, não sabemos a melodia, mas as letras destes hinos são. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E o segundo hino do capítulo quarto, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, Porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. No capítulo quinto de Apocalipse, temos mais três hinos de louvor e adoração a Deus. Ao mesmo tempo, de louvor e adoração ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. No primeiro hino, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, ou seja, toda a criação e toda a igreja, prostam-se diante do Cordeiro em atitude de adoração e entomam-lhe um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O segundo hino do capítulo quinto de Apocalipse, João vê e ouve uma voz de muitos anjos ao redor do trono, diz ele que, tente imaginar você, era milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória e louvor. Por fim, o terceiro hino do capítulo quinto, indica a adoração universal a Deus e ao seu filho Jesus Cristo, o Cordeiro vencedor. João ouve toda a criatura do céu e da terra, toda a criatura debaixo da terra e do mar, e diz o texto, e tudo que neles há, dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Por que todo este louvor e exaltação a Deus e ao Cordeiro? Por que estes hinos, que mostram grande alegria na adoração a Deus? O motivo principal é a vitória. Apocalipse é o livro da vitória. Em meio às visões, aos simbolismos dos números, das cores e dos animais, e da linguagem figurada, próprios da literatura apocalíptica, no fundo, este livro acentua e enaltece a vitória. Este é o motivo da adoração a Deus. Este é o motivo do louvor ao Cordeiro. Mas que vitória é esta? Que vitória? Em primeiro lugar, a vitória do Cordeiro. No capítulo quinto de Apocalipse, João tem uma visão, a visão de um livro. Um livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono. O conteúdo deste livro é extremamente importante. O conteúdo deste livro é extremamente valioso, pois nele está toda a sabedoria, todo o conhecimento, todos os decretos de Deus em relação à vida humana, em relação à história, em relação a toda a criação. Mas o livro está selado, com sete selos, ou seja, está bem protegido, não pode ser aberto facilmente. Um anjo forte aparece na visão que João tem, dizendo, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ninguém, ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém debaixo da terra é digno de abrir o livro. E isto foi motivo para que João chorasse, e chorasse muito. Diz assim o versículo quarto, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Mas um dos anciãos apareceu e disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Isto significa que Jesus, por meio da sua vida, por meio do ministério que ele realizou neste mundo, por meio da sua morte e da sua ressurreição, tornou-se vitorioso. Ele venceu a morte, venceu o pecado, ele é vitorioso sobre a besta, tanto a besta do mar, como a besta da terra. É vitorioso sobre o anticristo, sobre o diabo. Ele venceu todos os agentes do mal, todos os poderes presentes em nosso mundo. Por isto, a vitória do Cordeiro é motivo da nossa adoração a Deus. Esta vitória está garantida, mas ainda não se deu de forma definitiva, pois o mal continua presente. O mal continua presente no mundo em que vivemos. Todos nós sabemos que há muita maldade no mundo. Há muita violência, falta amor, falta respeito, falta solidariedade. Há muitas tragédias acontecendo. Muitas mortes, muita dor, muito sofrimento. Mas tudo isso vai passar, pois Jesus já venceu tudo isto. O louvor, a exaltação e a adoração que acontecem no céu. Por meio dos quatro seres viventes, por meio dos vinte e quatro anciãos e por meio dos milhares de anjos. Deve acontecer também aqui na terra. Pois o Cordeiro venceu e é digno de abrir o livro e os seus sete selos. Esta é certamente, irmãos e irmãs, uma das principais mensagens do livro do Apocalipse. O convite para o louvor, para a adoração a Deus. Porque o Cordeiro é vitorioso sobre todo o mal que há no mundo. Mas além da vitória do Cordeiro, há mais duas vitórias presentes no livro do Apocalipse. A vitória da fé e a vitória da esperança. O justo viverá pela fé. Nos ensina o profeta Abacuque e também o apóstolo Paulo. O que guia a nossa vida não é o que vemos, mas é o que cremos e o que esperamos em Deus. Nós olhamos para tudo o que acontece na nossa vida, a nossa volta, para tudo o que acontece na história. Mas a nossa referência principal. O nosso olhar, a direção da nossa vida. É Deus, o seu poder, a sua soberania, a sua vontade, o que ele é, o que ele fez e o que ele fará em nossa vida e na história da humanidade. O livro do Apocalipse foi escrito numa situação muito difícil para as igrejas da Ásia Menor. Existe consenso entre os especialistas de que ele foi escrito no auge das perseguições promovidas pelo imperador Domiciniano. Um imperador muito violento, intolerante e desumano para com os cristãos. E isto ocorreu por volta do ano 90 ao ano 95 do primeiro século. Depois de Cristo. Neste período, as comunidades cristãs estavam sendo ameaçadas, cristãos estavam sendo perseguidos, presos e até mesmo mortos. Grande era o sofrimento e muitos estavam cansados daquela realidade a qual parecia não ter fim. Aquela situação difícil estava sufocando a fé dos que bravamente se mostravam fiéis a Cristo até então. João sabe muito bem desta difícil realidade, ele mesmo é vítima deste poder desumano, pois está preso na ilha de Patmos, devido ao seu testemunho fiel da fé no Cristo, no Cordeiro, E desta ilha, ele escreve o Apocalipse, o livro do Apocalipse, que significa revelação de Deus, ou seja, o que Deus fará em nossa história, o que Deus fará com a sua igreja. Algumas perguntas centrais do passado, que continuam sendo também presentes, feitas no presente, são, Todo o sofrimento e o mal no mundo, serão extintos, serão exterminados, a dor terá fim, há um ponto final para toda injustiça e maldade no mundo em que vivemos? O livro, a ser aberto pelo Cordeiro que venceu, que é digno de abri-lo, contém as respostas para estas perguntas. E a resposta é sim, sim, a resposta que encontramos neste livro é que Deus tem o poder da história em suas mãos e a levará, Por meio da vitória do Cordeiro, para o fim determinado por Ele mesmo. Este é o conteúdo da nossa fé, esta é a nossa esperança em Deus, por mais que haja perseguição, Ninguém pode destruir a fé, que é dom de Deus para todos nós, por mais que haja o sofrimento, Ninguém pode destruir a esperança, que nós temos e encontramos na revelação, no apocalipse, que vem de Deus para nós. A fé, a fé vence, a esperança vence, diante dos horrores da nossa história. A fé é indestrutível, ninguém pode roubá-la, ninguém pode destruí-la, por mais que os dias sejam difíceis, A fé nos sustenta e devemos caminhar neste mundo de maldade e sofrimento, em esperança, porque a história está nas mãos de Deus. João, João chora muito porque o livro fechado, o livro selado, significa que não há fé nem esperança para a vida humana, Não há perspectiva para todos os que sofrem neste mundo, o livro fechado significa o conformismo, o desespero, o sem saída, a decepção, O vazio causados por tudo de ruim que acontece na história. Mas o livro aberto, irmãos e irmãs, os selos foram rompidos e o livro aberto contém a revelação de Deus e do conteúdo desta revelação para todos nós. E o que está no livro, o que está em cada selo é a vitória, a vitória do Cordeiro, vitória esta que alimenta a nossa fé, Sustenta a nossa fé e ao mesmo tempo a nossa esperança em Deus. A melhor maneira de lidarmos com o sofrimento, com o mal, com a injustiça e com as tragédias da vida humana, É por meio da fé e também por meio da esperança na soberania de Deus sobre todas as coisas. Fé e esperança na vitória do Cordeiro sobre todo o mal. Mesmo em meio a difícil realidade em que vivemos, o livro de Apocalipse nos mostra que devemos louvar, exaltar e adorar a Deus. Pois a promessa é, virá o novo céu e a nova terra. A promessa, o conteúdo da nossa fé e a nossa esperança é que Deus fará tudo novo. No que está por vir, não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá morte nem tristeza. Pois Deus mesmo enxugará do nosso rosto toda a lágrima, toda a lágrima e Ele será tudo em todos. Haverá vida plena no reino consumado de Deus. Para concluir, a grande lição do livro de Apocalipse hoje é, você pode chorar, você pode chorar por tudo que acontece de ruim na sua vida e também em nossa história. João chorou muito, está no texto da palavra de Deus. Mas em meio ao choro, em meio ao choro de lamento, ao choro de dor, ao choro da decepção. Lembre-se que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Venceu. E é digno de abrir o livro e os seus sete selos. Ao abrir o livro, ficamos sabendo que Jesus, o Cordeiro, é vitorioso, é vencedor. Ele é poderoso para dar fim a todo sofrimento e levar a história ao termo proposto por Deus. Este Cordeiro vitorioso, traz luz às trevas que encobrem o nosso presente e o nosso futuro. Ele nos conduz a um fim glorioso. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa esperança. E este é o motivo da nossa adoração em espírito e em verdade para o próprio Deus. Cantemos. Louvemos a Deus. Exaltemos a Deus pela fé, pela esperança no Cordeiro vitorioso. Que Deus assim nos abençoe. Amém. A esperança no Cordeiro vitorioso. A esperança no Cordeiro. Legenda Adriana Zanotto